O Universo Épico no ar e hoje nós vamos bater um papo sobre duas HQs. E a primeira, olha só, o convidado já está aqui comigo, é o Gabriel. Tudo bem, Gabriel? E aí, tudo bem, pessoal? Beleza? Um abração para o pessoal do Universo Épico. Muito obrigado pelo convite, estou feliz de estar aqui, pessoal. Seja bem-vindo e olha, já vamos começar aí, eu quero saber sobre a história do Zeca e esse mistério que envolve os irmãos Lumière. Ah, legal, Michel. Bom, Zeca é uma HQ que eu escrevi, quem ilustrou foi meu primo, então está tudo em família, meu primo Gabriel Sozzi, um grande ilustrador. É uma grande homenagem ao cinema, ao começo do cinema, à invenção do cinematógrafo, que foi a primeira câmera, aos primeiros filmes dos irmãos Lumière, Louis e Auguste Lumière, os grandes inventores do cinema, lá em Lyon. Então é uma homenagem ao começo do cinema, mas também é uma homenagem à história do cinema. Então dentro da HQ você vai encontrar diretores, atores, referências, mas envolvida por uma grande aventura, porque é uma HQ. A HQ não tem idade, né? É um infanto juvenil, mas para quem curte a HQ, a aventura, uma história bacana, ilustrações lindas, é um prato cheio. Então é uma pitada da história do cinema, uma pitada grande de uma aventura super envolvente, cheia de mistérios e que eu espero que a galera goste bastante. Gabriel, normalmente o quadrinista, o escritor, quando ele vai desenvolver um projeto, ele é muito fã e tem ali afinidade pelo assunto que ele está escrevendo. Então você é fã de cinema? Eu sou muito fã de cinema, o cinema eu posso dizer que me salvou. Eu era um garoto super tímido na adolescência, tímido de ter vergonha de perguntar as dúvidas para a professora mesmo, super tímido. E um belo dia eu assisti a um filme de comédia, eu sempre falo aqui, quando eu estou falando do Zeca, eu adoraria falar que foi o Bergman que me salvou, que foi o Stanley Kubrick que me salvou, mas eu vi um filme de comédia, e todo mundo sabe que na época, na década de 90, explodiu, que foi o Máscara, que por causa do Jim Carrey, que que eu estou, assim, não estou querendo analisar o filme, mas foi um filme que eu olhei e falei, pô, eu gostaria de fazer a galera rir. E fui imitando algumas frases do filme, mas imitava assim baixinho para o meu colega da frente. E ele falou, ó, agora Gabriel, você vai fazer para a turma. E eu fiquei roxo de vergonha, quase que fiquei assim embaixo da carteira, mas tive coragem, levantei, assim, num desses intervalos, imitei para a sala e a galera riu. Aí eu falei, opa, eu acho que eu consigo fazer a galera rir. A partir daí o cinema me salvou. Me salvou, assim, de ser um garoto super tímido, virei um garoto comunicativo, e comecei mesmo a estudar, a ler e, principalmente, a assistir o cinema. O cinema foi o meu primeiro contato, até antes da literatura, antes que a literatura, o cinema me salvou e foi o meu primeiro contato artístico com o Val. Isso eu acho que eu gostaria de fazer. Então eu digo que o cinema me salvou de um garoto absolutamente tímido, com vergonha de falar, com uma pessoa comunicativa. Acho que eu me encontrei por causa do cinema. E até hoje eu sou apaixonado e ainda tenho uma DVDteca, que a galera, não sei se o pessoal jovem sabe, DVD, fita, eu tinha fita, ainda tenho algumas. Eu duré assistir, né, que tá tudo, agora tudo na telinha, tudo a um controle, né, mas o cinema me salvou. E até hoje eu sou apaixonado por cinema. Olha só, vou entregar aqui a minha idade. Meu primeiro VHS foi o Rei Leão. Ah, claro, clássico. A fita verde ainda. Fita verde, somos contemporâneos. Eu lembro que da época que eu vi o Rei Leão, um tio meu tinha trazido de fora, e era sem legenda, assim, não tinha nem legenda. Mas eu, assim, você ficava... Agora, Michel, só pra eu também, eu não posso esquecer, que esse amor pelo cinema já tava na minha família. Que é um assunto que eu abordo de maneira lúdica, que é óbvio que eu não vou abordar, né, aspectos pessoais, mas eu fiz uma homenagem também ao meu tio. Meu tio mais velho se chama Zé Carlos. Por isso que o personagem principal se chama Zeca. Meu tio, com 18 anos, em São Paulo, no Ipiranga, isso a gente tá falando da década de 60, ele ia buscar, jovem, os rolos de filmes nos estúdios aqui em São Paulo. Da Metro Golden Mair, assim, da... Tinha uns cinemas no centro de São Paulo, e tinham estúdios que tinham os rolos, e você podia pegar. Ele comprava, ele conseguiu comprar um projetor, meu avô conseguiu, de alguma maneira, fazer uma tela, ou seja, ele começou a projetar os filmes e começou a chamar o pessoal do bairro do Ipiranga, na casa dos meus avós, pra assistir. Ele editava, ele fazia os clipes com meu pai de pequeno, antes do filme. Então o pessoal via HitCop, e meu tio abria a casa lá no Ipiranga pra galera do bairro assistir. Era um evento, né? E esse tio, eu não conheci, assim, ele começou a fazer isso com 17, 18, e com 20 ele faleceu. Então isso ficou marcado. É um tio que eu não conheci, e que tinha um amor pelo cinema, que é o mesmo amor que passou pra mim. Isso ficou na minha cabeça. Até o dia que eu acho que eu resolvi isso, em forma de história, fazendo uma homenagem ao nosso amor, que é o cinema, e a homenagem a esse meu tio também, que se chamava Zé Carlos. Bela homenagem, Gabriel. Parabéns. Sensacional. Agora eu quero saber um pouquinho da jornada desse herói, do Zeca. Uau, o Zeca é um garoto que nasceu exatamente 100 anos, cento e poucos anos depois, mas no mesmo dia da primeira projeção pública da história, que foi lá no Éden, que é um cinema que até hoje você pode visitar lá em Lyon. Ele nasceu nesse dia. A primeira projeção da história do cinema, pra quem não sabe, foi no trem Laciotá, na estação Laciotá. E quando o trem começou a avançar na tela, o público, que não estava acostumado, óbvio, com essa linguagem, achou que o trem ia vazar a tela e ia atropelá-los. Eles iam... Tanto que depois eles correram, fugiram do trem que estava chegando na tela. Então foi um dia muito marcante. E o Zeca nasceu nesse dia. Nasceu destinado a amar o cinema. Então, desde pequeno, ele era viciado por cinema. A primeira palavra que ele escreveu foi cinema. E um belo dia, ele é adolescente, ele resolvia até problemas de... Na prova de história, ele recorria aos grandes clássicos e lembrava das questões, por causa do cinema, resolvia mistérios, sumiços no bairro, por causa do cinema. Até que um belo dia, assistindo a uns dois filmes, sozinho em casa, os pais num casamento, ele recebe uma caixa misteriosa com dois elementos muito importantes, que eu não vou dar spoiler, mas dois elementos muito importantes que têm a ver com a história do cinema, que estão correlacionados a um desaparecimento do tio mais velho, que desapareceu, e que também era apaixonado por cinema, mas desapareceu misteriosamente e nunca mais voltou. Aí, a partir daí, ele vai ter que descobrir onde é que está o tio, por que ele desapareceu, e pra isso, e óbvio, vai ter que assistir muito filme. E olha só que interessante, o Gabriel mandou aqui pra gente, e óbvio, a gente vai mostrar pra vocês o trailer da história. Vamos ver? O chapéu do incrível Buster Kip, e a bengala do grande Charlie Chaplin. Eu nunca senti uma energia tão grande como essa, só pode ser a magia do cinema. Eu tenho que achar o meu tio. Gabriel, quero saber então, e aí, como é que foi essa produção desse trailer? Uau, eu preciso agradecer, é tudo em família, o ilustrador, meu parceiro de projeto, Gabriel Sozzi, é meu primo. E quem fez a animação foi o Tomás Ricciardi, primo da minha esposa, então tá tudo em família. Foi uma coisa simples, né? Eu não entendo nada de animação, o que eu gosto mesmo é de escrever, mas não entendo nada. E um belo dia, eu conversei com ele, falei sobre o projeto, e o Tomás simplesmente falou, ó, eu quero fazer um teaser, quero pra ajudar na divulgação, e fez assim, ó. E o teaser ficou muito legal, porque, como o pessoal viu, ele conseguiu dar o clima que a HQ tem, né? O clima da HQ é esse do teaser. E dá até uma pontinha, uma vontade de que, um dia, quem sabe, eu sou muito otimista, vire uma animação, quem sabe vire um longa, né? Seria o máximo. Mas ficou muito legal, o teaser só deu uma pitadinha ali, sem dar muito spoiler, deu só uma pitadinha do que vai ser a HQ. Por que não, né? Uma animação, né? Nas telonas. Nossa, isso vai, aí vai juntar a minha paixão com o que a gente, com o que eu escrevi, vai ser lindo. Imagina, nas telonas do cinema, seria um prazer. Gabriel, agora eu quero saber sobre críticas, né? Pessoal que já consumiu a HQ, qual foi o retorno que você teve? Olha, eu acho que o retorno está sendo super positivo, porque é uma história que abarca, eu acho que, desde a criança, o pai pode ler para o filho e as ilustrações são maravilhosas, super coloridas, super dinâmicas, tem muita ação, muito mistério, criança ama, para os pré-adolescentes, que já sabem ler, que curtem cinema, e para quem gosta de cinema. Então, acho que é uma HQ que abraçou a um público grande e não tem como não gostar. Mistério, aventura, cinema, não tem, são elementos que são gol, assim, já é um prato cheio. Então, as críticas estão, quero agradecer ao pessoal da Editora Novo Século, o selo é a Geektopia, que é especializada em HQ, o trabalho deles foi incrível, a HQ está maravilhosa e eu acho que o saldo está sendo muito positivo, mas está só começando, hein, gente? E para quem está começando, Gabriel, dicas, porque, claro que aqui a gente está batendo esse papo, só alegria, alto astral, deu tudo certo, já está aí publicado, mas eu quero saber os perrengues, porque tem perrengue. Claro que tem, claro que tem. Assim, eu costumo dizer, primeiro, eu faço várias coisas, eu sou dublador, eu sou formado em artes cênicas, eu fui professor de teatro durante muitos anos, eu tenho um projeto musical chamado Beatles para crianças, junto com o meu sócio, Fábio, já estive em Campinas, pelo Brasil inteiro, mas escrever é uma coisa que eu amo e eu escrevo todo dia. Então, primeiro, você tem que escrever todo dia, então não é fácil, não existe para mim, pelo menos, esse lance de se inspirar, eu só vou escrever quando estou inspirado, não, senta, abre o computador, a telinha está lá em branco, você tem que transpor esse começo, então é um perrengue, então é um trabalho, você tem que manter a sua rotina, não pode deixar de escrever, então isso, por si só, já é um perrengue, você tem que escrever, mas uma vez que o negócio flui, você vê o prazer que é. Agora, para mim, o perrengue maior é quando você termina o livro, porque quando você termina o livro, ele está lá na tua frente, você adora as pessoas que você, a tua esposa leu, gostou, um amigo, uma amiga, mas você quer que esse livro ganhe o mundo, ganhe as prateleiras, ganhe as casas das pessoas, e esse, para mim, é o perrengue maior, mas você tem que ter fé no teu taco, você tem que ter fé no teu projeto e começar a prospectar por si só, sozinho, então, não tenham vergonha de receber não, você vai receber muito não, isso é o praxe, para todo mundo que, se quiser pesquisar as histórias dos autores, dos maiores autores, todos receberam 50, 100 não, então, não fique com medo de receber não, porque você só precisa de um sim, e foi o que aconteceu, você manda zilhões de projetos, de repente você recebe um sim, vale, vale por tudo, mas é um perrengue, é angustiante, você escrever uma obra que você confia tanto, mas que você ainda não tem a certeza de que vai ganhar o mundo, que vai estar nas livrarias, então, esse, para mim, é o perrengue principal, escrever, pesquisar, estudar, é um prazer, tem que escrever, tem que estudar, tem que ler muito, agora, quando você tem o livro pronto, e você não sabe se ele um dia vai existir, esse, para mim, é o perrengue principal, mas tendo fé no taco e no projeto, desbrava, vai, manda e-mail, faz contato, manda mensagem, e você vai conseguir, pelo menos comigo, tem sido assim, mas tem que ter uma pitada de cara de pau, e de paciência, e insistência, então, essa é a dica que eu dou. O importante é não desistir, não é, Gabriel? Parece meio piegas, parece meio clichê, mas é verdade, eu acho que com tudo na vida, né, Michel? Se você gosta do que você faz, se você tem fé no que você faz, não desiste, pode demorar, eu estou com esse projeto desde meados de 2017 para 2018, entre escrever, reescrever, manda para o meu primo, aprova, tem o material pronto, faça um projeto, manda para... isso já desde 2017, o mais fácil é desistir, falar, não vai existir, não vai acontecer, mas se você tem fé, você quer que essa história ganhe o mundo, insiste, paciência, mas, fé no taco, eu acho, o mais importante. Gabriel, e o que você planejou para o Zeca? É uma história, é uma HQ única, é uma HQ que dá para diversas histórias, né, o que você está planejando? Bela pergunta, essa é uma HQ, ela está dividida dentro aqui da minha cabeça e já projetada em quatro partes, a primeira parte, que é essa que vai ser lançada primeiro, que a gente está chamando de volume 1, ela se passa em São Paulo, a segunda parte, ela vai se passar em Lyon, essa parte já está escrita, a gente já vai começar até a produzir, ela se passa em Lyon, porque o Zeca vai até a terra dos irmãos Lumière e vai ter que passar por outras aventuras, a terceira parte vai se passar na Índia, que a Índia, para quem não conhece, tem Bollywood, a Índia tem uma produção cinematográfica gigantesca, e tem um personagem indiano ali, já nesse primeiro volume, e o último episódio, o último volume vai se passar em Hollywood, então a ideia é brincar com todos esses locais, na Europa onde passou o cinema, no nosso país, em São Paulo, no caso, na cidade em que eu moro, na Índia e em Hollywood, então vou tentar pegar assim, os locais mais importantes do cinema, enfim, mas ela vai ser dividida em quatro volumes, primeiro vai sair esse volume 1, que é o Zeca, o Mistério dos Irmãos Lumière, volume 1, e depois o 2, o 3 e o 4, mas tomara que a galera adore muito o 1, e que vire uma série mesmo, mas a ideia são quatro volumes. Bom, então já fica aqui três convites, é para você voltar. Opa, ótimo! Uma boa tática, viu? Não é? E outro convite, que esse bate-papo a gente vai fazer no ano que vem, é sobre o seu projeto musical, então a gente não vai dar muito spoiler aqui, acompanhe o Universo Épico, que daí quando ele voltar, a gente vai falar sobre Beatles, não é? Ótimo! Outra paixão minha, música e Beatles. Mas, é, ó, fiquem atentos aí, tá bom, pessoal? Vai ser um prazer também falar do Beatles. Combinado! Bom, e aí, o pessoal de casa que gostou da história, como é que faz para encontrar você e a HQ? Olha só, primeiro falando da HQ, a HQ vai estar sendo distribuída em todas as livrarias, né? Eu acho que em todos esses sites de compras. Vai lá no Google, escreve Zeca e o Mistério dos Irmãos Lumière, e escolha o seu site de preferência, né? Vai estar no site da Novo Século também, né? Que é a editora. O selo se chama Geektopia, que é um selo especializado. E o meu Instagram, para quem quiser, é arroba Gabriel Manetti, aí aquele, não é o espacinho, é aquele no chão, como é que se chama? Eu sou péssimo de internet. Underline. Underline, é verdade, underline. Gabriel Manetti, M-A-N-E-T-T-I, underline autor. Então esse é o meu Instagram aí. É isso, gente. Eu sou quase quarentão, viu? Então, a internet, eu não sou da geração que já nasceu com internet. Eu estou batalhando para melhorar isso. Bom, você precisa criar aí então o TikTok para o Zeca. TikTok, vou criar, tenho que criar mesmo. Faz parte, né? Beleza, muito obrigado. Quero agradecer então a sua entrevista, a sua participação aqui no Universo Épico, e de compartilhar a sua história com a gente aqui. Obrigado, eu que agradeço. Super papo gostoso, falar de cinema, falar do Zeca, falar de arte em geral é um prazer. Agradeço a todo mundo. E é isso, gente. Zeca e o Mistério dos Irmãos Lumière. Coloca no Google e vai ser um prazer sempre falar do Zeca. Mas obrigado. Valeu, Gabriel. Até a próxima, viu? Tchau, tchau. Olha só, a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco tem muito mais. Estamos de volta no segundo bloco do Universo Épico e agora o nosso bate-papo é duplo. Olha só quem está aqui com a gente, Malika e o Nux. Sejam bem-vindos ao Universo Épico. Obrigado, obrigado mesmo. E olha só. Vamos bater um papo, então, sobre Calil. Isso mesmo, sobre Turma do Calil. A Turma do Calil, que eles já estavam me contando aqui, que já está no... São várias histórias, né? Oitavo volume? É, oitava edição da Turma do Calil. Essa última é sobre desperdício de alimentos. Então, como é que é falar sobre esse tema? Então, Calil é um personagem, uma história, um personagem que é um menino muçulmano, de origem árabe, mas que mora no Brasil, ele é brasileiro, ele transmite uma mensagem sobre o Islã, ele fala sobre a questão de preconceito, no primeiro volume, depois fala sobre a reje, de peregrinação da América, e fala sobre vários assuntos do Islã. E como o Islã fala muito sobre a questão de desperdício do alimento, o Calil vem falar sobre isso nesse último volume, no número oito. Sobre esse... Sobre esse não cuidar, lá com os alimentos, comer muito, e às vezes jogar fora, e sempre lembrar, às vezes quando você joga fora, e sempre tem alguém que está passando fome. Então, esse quadrinho vem justamente abordando essa temática de não desperdiçar comidas, né? Também essa questão de como guardar alimentos, cada um parridera na geladeira, para não ter esse desperdício. É muito importante mesmo abordar esse tema, e aí, Malika, eu queria saber de você, é importante também ter essa conversa, porque nós temos uma HQ, nós temos uma criança, né? E o público que vocês devem atingir é o público infanto-juvenil, e é importante ter essa conversa com o adolescente, com a criança, sobre o preconceito? Sim, sim. O Calil, para mim, ele me representa, como eu represento muitos muçulmanos aqui no Brasil, como somos a minoria, eu vou sobre preconceito, as pessoas têm, geralmente, uma imagem errada, que pegaram pela mídia, aí ele já acaba julgando os muçulmanos, então ele representa essa minoria de crianças ou adultos mesmo, aí ele corrige essa imagem. E aí, o objetivo da HQ está sendo cumprido? Você já presenciou alguma criança, algum adolescente que leu e fez algum comentário positivo e que entendeu ali a história? Sim, tem pessoas que falam, tem pessoas que mandam a mensagem, olha, eu seja o criador do Calil, a gente gosta muito, tem muita gente que gosta, a gente recebe mensagem de pessoas elogiando, perguntando quando vai ser a próxima edição. E como que é o cronograma de vocês, o cronograma de trabalho? Então, oitavo volume, e aí os volumes, eles saem anualmente, mensalmente, como que é o trabalho de vocês, o planejamento? Então, a nossa meta é fazer quatro quadrinhos por ano, né? A empresa Fanbrise manda para nós o título, e aí a gente vai junto desenvolver com o texto, né? E depois a gente faz a parte do esboço, desenhos e depois as cores e o texto, né? Geralmente, nós produzimos quatro histórias por ano. Devido a essa doença, a pandemia, ano passado produzimos dois, se eu não me engano, né? Mas geralmente são dois, são quatro quadrinhos por ano. E aí, qual é a responsabilidade de cada um, né? Para chegar o Calil, do jeitinho que está aí? Então, a gente recebeu a tema do Fanbrise, eles já estão vendo, eu acho que com a parte que eles vão, como são os assuntos que vão entender que a gente aborra, a gente contratar um roteirista, a gente é um roteirista aqui, isso depois muda para a obra. Aí ele escreve o texto, e esse último foi o Jean Danton, um roteirista muito conhecido, eu acho que ele é muito querido aqui no Brasil. Aí ele faz o texto, e aí começa uma parte de desenho, faz o esboço, depois desenho, aí eu passo para ele, ele faz a parte de fotos, de sombras. e quais técnicas você usa no seu desenho, traços? A gente faz o quadrinho de forma digital, eu faço para o meu esboço, a gente vê cada cena, como vai ser, de prêmio do roteirista. Só que é bom lembrar que logo nos primeiros quadrinhos, eu acho, a gente ainda desenhava em papel, né? É. desenhava em papel, e depois tinha que pegar essas páginas, escanear, e depois jogar para o programa, para poder fazer a arte final. Hoje não, hoje o nosso passo a passo todo, é digitalmente. Tem muitos temas ainda, para serem discutidos, tem muito assunto, né, que deve ser trazido ainda? Bem assim, tem muita coisa a mais, a gente geralmente, nesse tema da empresa, mas tem muita coisa mesmo, tem muita curiosidade de brasileiros, no sul mar, sul árabe, e muitos assuntos, que podem ser abordados. Tudo bem? Você já leu o Calil? E aí, ela gosta do Calil? Sim, ela sempre vê aqui, os quadrinhos aqui, nós temos vários, né? A gente guarda eles, a gente sempre dá uma olhada aqui, nos nossos trabalhos antigos. Eu sei que é uma pergunta muito injusta, que eu vou fazer, que às vezes, quando vem um escritor aqui, com muitos livros, muitas histórias, eu sempre pergunto, e as pessoas falam, ah, não faz isso comigo, mas eu faço. Como são oito volumes, são histórias diferentes, temáticas diferentes, né, qual é a temática que vocês mais gostaram de trabalhar em cima da história? Eu gostei mais de primeiro, que falam sobre o preconceito, porque acho que ele me representou muito, tinha chegado um pouco o tempo, eu estava ainda sofrendo, essa mudança, um pouco de preconceito, que temos aqui em Manaus, e acho que ele me representou muito, ele chegou, e é só que aconteceu comigo. também porque a gente pegamos em papel, e foi, é, pegamos físico, agora com a pandemia, está sendo tudo digital, não, online, eu sou muito preferido, o Calil Voluminum. Bom, eu estou junto com ela, eu gostei muito lá desse número um, com todo o sentido, especialmente a temática, né, muito ela que me lembra, lá da história dela, quando ela chegou aqui lá no Brasil, teve vários preconceitos, ela usava véu, e então teve realmente vários preconceitos, de pessoas muito próximas, e aí, e, e aí, graças a Deus que isso aí já foi superado, né, também gostei muito dos desenhos dela, das cores, eu acho que o, o número um, está muito bonito, e a Tite guarda ele aqui com o maior carinho. Poxa, eu achei que vocês iam ficar ali na dúvida, de qual responder, mas eu fico feliz, né, que vocês foram, ó, certeiros no, no qual o projeto, claro, né, tem um carinho, deve ter um carinho por todas as edições, por todos os volumes, mas sempre tem aquele que a gente tem um carinho maior, né? É, verdade, mas os outros tem, são muito bons também, é muito, gostamos muito, a revolta dos maleiros, é, a revolta dos maleiros, muito bom, o carinho, super show de bola. Sensacional, agora eu quero saber, como é que faz para encontrar a história do Calil, né, então, encontrar vocês também, para acompanhar o trabalho de vocês, e tem aí, redes sociais, site, vamos, vamos fazer a divulgação então? com o Adriano e o Calil, também junto com outros livros, são distribuídos de uma forma grátis pela empresa Fumbraise, basta entrar na página, pela página do Fumbraise, pelo Instagram, pelo Facebook, e entrar em contato com eles, que a gente envia para qualquer lugar, que forma grátis. Olha que legal, né? Sensacional, e o pessoal tem que conhecer a história do Calil, e acompanhar a turminha dele. Sim, é uma história bem interessante, para quem é, para o docente, e ela não fala, da religião, de forma direita, mas toca no assuntos que são, como é, são interessantes, tipo, meio ambiente, desperdício de alimento, a Revolta dos Malenhas, que faz parte da história, é interessante também, as crianças, adolescentes, saber dessa história, muito bom, e as aventuras, são bem fofinhas, bem interessantes. Olha só, quero agradecer a participação de vocês aqui no Universo Épico, e parabenizar, pelo trabalho de vocês, que é muito importante, faz a diferença, Malika e Eunux. Obrigado. Obrigada. Se quiserem, entrar em contato conosco, lá na nossa rede social, arroba Eunux, e arroba... Malika. Malika. E olha, sempre que tiver volume novo, eu quero vocês aqui de volta, para compartilhar com o nosso público, certo? Com certeza. obrigado, tchau para todos, felicidades. Tchau, obrigada. Ponto final no Universo Épico, e a gente volta na próxima semana. Tchau, tchau. 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 Tchau, Tchau, A CIDADE NO BRASIL